O trabalho começou cedo. Os voluntários do Esquadrão do Bem rapidamente encheram de doações três veículos e contaram com uma ajuda especial. Ah, carregar os alimentos é tipo ajudar as pessoas que sempre precisam na nossa comunidade. E você fica muito feliz com isso? Sim. Neste ano, a entrega no Domingo de Páscoa aconteceu no Parque das Nações. Eu achei legal e bom. Você estava esperando esse ovo? Sim. Não. Você achou que hoje não ia ter chocolate para você? Eu achei de outras pessoas. Não esperava essa doação? Não. O que você achou de ganhar essa surpresa hoje? Ah, eu achei legal. Está ansiosa para comer? Aham. Você esperava que ia receber um ovinho de Páscoa hoje? Para mim, eu não ia, né? Com os chocolates, doações de arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha e açúcar. No mercado as coisas estão muito caras, aí você vai no mercado com dinheiro, você compra o necessário mesmo, porque mistura mesmo, não tem como comprar mais. Deu para comprar ovo de Páscoa para eles nesse ano? Como é que foi? Não, comprei caixa de bombom mesmo. Estão mais em conta. E hoje eles estão ganhando ovinho? Estão ganhando. Ganharam. Para nós é maravilhoso, né? Acho que lembrar da comunidade mais carente é um trabalho maravilhoso que o pessoal do Bem faz, né? Da Inês também. E para nós é extremamente gratificante. Que Deus abençoe todos. As doações de Páscoa do Esquadrão do Bem começaram há cerca de 15 dias, porque os chocolates vão chegando, tem pouco espaço para armazenar e tem muita gente precisando receber. As doações de agora terminaram em cerca de 30 minutos, porque tem muita gente para ajudar. A gente tem aquele prazer de poder distribuir, veio o sorriso das crianças, né? Já são mais de 25 anos de Esquadrão do Bem. Um projeto voluntário em Bauru que organiza diversos tipos de doações o ano todo. No começo a gente estava bem ansioso, bem nervoso, que não ia conseguir bater a meta para atender todas as comunidades, né? Mas no fim deu tudo certo, superou, né? Bauru é uma cidade muito solidária. A gente teve muita ajuda de fora também, fora de Bauru, de fora do Brasil, de pessoas que mandaram doações para a gente. Então foi assim, foi fantástico.